Entramos em novembro e dia 20 agora chega a primeira parcela do 13º para os trabalhadores que têm carteira assinada. É dinheiro a mais na mão, na conta bancária, mas é preciso planejar bem o uso dele, porque se em novembro e dezembro a gente tem um pouquinho a mais, em janeiro a situação pode ficar complicada. E vem bater um papo com a gente, é a Grazelle Delgado, que é mestre em Educação Financeira. Tudo bem, Grazelle? Tudo bem, Elayne. Bom, já começa falando que dinheiro na mão é bom, mas é vendaval, né? Como diz a música. Muito. O pessoal precisa se planejar agora nesse final de ano, porque a gente tem uma estatística desse ano da troca de 2018 para 2019, de que apenas 9% dos brasileiros conseguiram pagar as contas de janeiro e fevereiro sem atraso, sem pagar os juros, né? E, em contrapartida, metade dos brasileiros gastaram o 13º para as compras de Natal. Então, é uma incoerência muito grande que as pessoas acabam não tendo essa visão um pouquinho mais de longo prazo e acabam gastando tudo agora nessa ânsia do fim do ano. É claro que o pessoal está cansado do trabalho, vai tirar uma férias, vai tirar uma folga e acaba perdendo um pouco esse controle emocional mesmo do cansaço, do estresse. Mas precisa ter um certo cuidado porque os juros estão aí e as pessoas já começam o ano se endividando e isso não é bacana, né? E você falou em férias, quer dizer, quem tira férias pela CLT, ainda de acordo com as normas atuais, tem o problema ainda de que recebe todo o pagamento, vamos supor, de janeiro em dezembro e aí em janeiro não recebe novamente e a pessoa acaba esquecendo disso, né? E aí chega em janeiro, nós temos muitas famílias de consultoria que estão penduradas com empréstimos porque acabou tendo que pegar o empréstimo para janeiro e fevereiro, que não deu conta e aí esses empréstimos vão se pendurando porque todo ano precisa pegar o empréstimo nessa época para cobrir as contas por falta de um planejamento mesmo, segurar um pouquinho aí em novembro e dezembro para conseguir começar o ano com fôlego maior, com fôlego financeiro maior, principalmente porque no Brasil os nossos impostos eles estão acumulados aí no começo do ano, né? Quem tem filhos na escola vem toda a questão de material escolar, que hoje em dia não é barato, é bastante caro, vem toda a questão de matrículas em escolas de inglês, em escolas de dança e etc. E aí o pessoal acaba se embolando porque junta muita coisa ao mesmo tempo. Agora, Grazi, a gente não está falando do pessoal passar um fim de ano na miséria, não é isso, né? É só controlar um pouquinho, de repente o pessoal fala muito que colocar no papel é a melhor coisa porque você visualiza, dá para partir disso? Opa, dá para colocar no papel sim e uma coisa que é muito interessante que a gente observa é que as pessoas desprezam os pequenos gastos. Então, se eu pergunto para você, quanto você gasta de estacionamento? Quanto você gasta de água que você compra na rua? Às vezes a pessoa não sabe e às vezes é esse o ralo que está indo embora o seu dinheiro, que está escoando. Quando você coloca no papel, eu já passei pela experiência de me educar e quando eu coloquei no papel, eu gastava um absurdo de padaria entre essa saídinha de sair do trabalho e passar na padaria e pegar uma coisinha. A gente falava, gente, um terço do meu salário está ficando na padaria. Então, não ter essa noção mesmo desses gastos do dia a dia e não perceber que isso está levando o seu dinheiro embora. Então, colocar no papel faz você ter essa noção. E nós gostamos muito, dentro da Happy Money, que é a nossa empresa, de trabalhar com metas de gastos. Então, a gente coloca máximos, os valores máximos. Então, poxa, eu posso fazer uma ceia de Natal bacana, mas eu coloco, então, que eu vou gastar no máximo 200 reais. Então, trabalha com máximos de limites de gastos que não vão desequilibrar a sua vida financeira a partir dali. Porque também não vale a pena você viver a vida que você pediu a Deus em dezembro, aproveitar a família, aproveitar os momentos e depois, em janeiro, você entrar no desespero. Não é interessante viver esses altos e baixos de emoções também. E daí fica sofrido o resto do ano, né? Fica sofrido o resto do ano. Agora, assim, o pessoal fala muito da importância também de guardar um pouquinho do dinheiro ou, de repente, até uma vez eu conversando com uma economista, ela falou assim, o primeiro boleto que você tem que pagar é o seu, porque senão não espere sobrar, porque não sobra. Não sobra. O dinheiro na conta, ele é neurocientífico isso. Enquanto tem dinheiro na conta, seu cérebro está falando, tem, pode gastar. Então, a primeira coisa é, caiu o salário, caiu o seu ganho variável, não precisa ser necessariamente o salário, tira o que é da sua aposentadoria, tira o que é da sua viagem que você está juntando, já separa ali e esquece que aquele dinheiro existe, é a melhor forma. Porque se ele ficar na conta, você dificilmente vai gastar, vai guardar. Existe uma estatística de que as pessoas que se planejam, colocam no papel, elas conseguem poupar até o dobro do que elas se planejaram. E quem não coloca no papel, costuma não conseguir guardar nada. E assim, se alguém tiver dificuldade, tem curso, né? Você mesma dá curso nessa área. Isso, nós trabalhamos com cursos e consultorias, e nós temos como princípios do nosso curso o que qualquer pessoa consiga fazer. Então, toda essa linguagem econômica, a gente limpa essa linguagem econômica para que todas as pessoas consigam ter um mínimo de planejamento financeiro pessoal, consigam se organizar, consigam sair desse sufoco, que é vou ter dinheiro até o final do mês, não vou. E a gente limpa toda essa linguagem, simplifica tudo isso para a pessoa sair do curso realmente capacitada para fazer o seu próprio planejamento. E viver mais em paz também, né? Viver mais em paz. A gente tem estatísticas aí terríveis, que 70% dos divórcios acontecem por causa de problemas financeiros, saúde mental, muita gente tem ansiedade, não dorme, insônia, gastrite, quadros de gastrite que pioram por causa dos problemas financeiros e tem até casos de depressão. Então, ter um problema financeiro leva a muitos outros problemas de nível mental, comportamental e social que acabam tirando a paz das pessoas. Então, realmente... O dinheiro ser amigo, né? O pessoal te acha onde, Grazi? O pessoal me acha no Instagram oficial da empresa, que é Happy Money Oficial. A gente coloca vídeos lá todos os dias e dicas, desde economia doméstica, como que você usa um detergente para ele durar mais tempo, até dicas de mercado financeiro, de investimentos e acho que é o canal principal, Facebook e Instagram. Happy Money. Happy Money Oficial. Legal. Muito obrigada pela participação. Obrigada, eu que agradeço.